Oi pessoal, vamos estudar mais um pontinho e o pontinho de hoje é o pontinho do dente. Eu sou a Roselaine Oliveira do Entendendo Auriculoterapia. Se inscreva já no nosso canal se você ainda não está inscrito, curte, compartilha com seus amigos. Vamos lá estudar esse pontinho. Para que serve esse ponto na auriculoterapia? O ponto do dente é uma região aqui do pavilhão auricular que tem um reflexo que é direcionado aí, né? Para os dentes. Então, qualquer tipo de problemas com os dentes, esse pontinho com certeza vai ser super indicado na sua combinação de pontos. Você pode estar usando o pontinho de dente antes de fazer uma extração. Assim você já vai trabalhando a região, porque daí você evita de ter alguns transtornos, né? Com esse procedimento que você vai estar fazendo. Antes de ir lá mexer no seu aparelho, de colocar tudo em dia, tudo que você for mexer aí nos seus dentes, na sua boca, é legal você fazer a auriculoterapia antes do procedimento. Vai ajudar bastante, vai contribuir muito para uma recuperação rápida, para que o seu organismo tenha uma boa aceitação no procedimento que vai ser feito com relação aí aos seus dentes. Outra dica legal desse ponto é quando está nascendo o dentinho do bebê. Ai, que legal, gente! Você pode colocar esse pontinho. Coloca lá a analgesia, coloca a rim e coloca o pontinho de dente. O bebezinho vai ter um conforto maior aí com o nascimento, que a gente sabe que essa fase é complicada, né? Irrita bastante o bebezinho porque dói mesmo. Então, usa esse pontinho. Você pode estar usando também, quando você vai fazer qualquer tipo de cirurgia na boca, enfim. Qualquer coisa, dor de dente, enfim. Não, olha, o importante é você lembrar de uma coisa bem legal aqui, que o tratamento da auriculoterapia para dente, ele não substitui o seu dentista, tá? Então, você faz esse procedimento para que esse procedimento auricular, ele ajude, ele te dê um suporte naquilo que o seu dentista vai trabalhar em você. Isso que é bem legal, você ter consciência da onde a auriculoterapia vai chegar. Então, ela vai chegar nesse suporte de dar uma melhora, né? Vai melhorar. Tô com dor de dente, vou colocar o ponto, passou a dor, eu não vou mais ao dentista. Ah, de jeito nenhum. Vai procurar o seu dentista porque vai voltar a dor. A auriculoterapia tá te dando esse tempo para que você não sofra até procurar o seu profissional aí para cuidar da sua boca, ok? Ficou a dica para você desse pontinho maravilhoso, é um ponto local, vai realmente trabalhar, né? Sua dente. O que eu aconselho a fazer também quando você vai usar, se você tá com dor, né? No dente. Se a dor é do lado direito, eu vou fazer na orelha direita. Se a dor é do lado esquerdo, eu vou fazer no pavilhão do lado esquerdo, tá? Então, é bem legal você respeitar a lateralidade do pavilhão auricular para que tenha um reflexo aí maior, seja mais rápido a resposta daquilo que você tá buscando. E claro, usar junto com uma combinação de pontos, né? Só o pontinho de dente sozinho não vai fazer um milagre para você, ok? Mas se você não é auriculoterapeuta, pressiona o pontinho de dente que vai ajudar bastante já em casa você aliviar essa dor. E o seu auriculoterapeuta, é claro, vai potencializar, vai fazer com que melhore mais usando a combinação de pontos para você. Vem comigo que eu vou te mostrar agora onde fica esse pontinho, que uma hora você vai precisar dele. Vamos localizar comigo o pontinho do dente? Quando eu vou fazer uma localização de pontos, é muito interessante eu fazer a divisão das partes, para que eu não confunda, né? Onde que tá a localização certinha do ponto. Então, eu separo o meu antitrago do meu lobo. O pontinho de dente é o primeiro pontinho aqui em cima do meu lóbulo, na primeira coluna. Aqui eu tenho o ponto de dente. Vamos lá para a orelhinha de silicone, para não ficar confusa a localização desse ponto. O que eu tenho que cuidar quando eu vou localizar ponto de dente? Olha só, observe que quando eu separei as partes aqui, o meu primeiro quadradinho veio a partir dessa parte de baixo do meu antitrago. Aqui eu tenho mais uma região, que é a incisura intertrágica. E sobra esse espacinho aqui em cima, né? Onde eu tenho dois pontinhos, que nós vamos ver mais para frente. Então, eu não posso pôr o ponto de dente grudado junto com a incisura, porque aqui eu tenho outro reflexo, que vai trabalhar outra região. É um pouquinho mais para baixo, ok? Aqui tá o pontinho de dente. Isso é muito importante você observar na hora de colocar aí o seu ponto. Então, olha só, faço uma linha, né? Aqui, olha, separando o meu antitrago do meu lóbulo, faço uma linha. Observe que para cima dessa linha vai sobrar um espacinho antes de chegar na incisura. E aqui eu tenho região que vai trabalhar o pontinho do dente, ok? Ficou a dica aí para você. Espero que você tenha gostado. Não deixe de deixar o seu joinha, curte e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho